Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A20s é um smartphone 4G Dual Chip com 16,3 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M31 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A20s tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do M31, temos o display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do A20s, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M31 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 64, 8, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A20s foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o M31 veio com Android 10 e processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A20s tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o M31 conta com bateria 6000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A20s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial, modo retrato e ângulo aberto. E os destaques finais do M31 são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho